Sempre é bom registrar em imagens a memória de importantes acontecimentos e por justamente estarmos diante de um deles, equivale a pose para a foto. Foi selada entre o FPR e o Comando da Aeronáutica uma proposta inédita de cooperação que prevê o desenvolvimento de estágio obrigatório para estudantes de fisioterapia da universidade. Essa parceria com a Aeronáutica é uma parceria que foi colocada em um projeto piloto, inédito, então eu queria parabenizar, eu queria parabenizar vocês, eu tenho certeza que vai render muitos pontos positivos e vai vender tudo para outras áreas da semana. Então muito obrigado e parabéns. Mas é que é grande, sim. Obrigado a todos. A solenidade ocorreu na Clínica de Fisioterapia dentro do Sindacta 2, situado no bairro do Bacaxeri, centro responsável pelo controle do tráfego aéreo, que representa mais de 30% da movimentação aérea nacional. O local agora também passará a acolher os futuros fisioterapeutas, que terão a oportunidade de adquirir treinamento prático, aperfeiçoamento técnico e também, por que não dizer, cultural, já que os alunos terão pela frente o rigor da vida militar presente nas Forças Armadas. É a primeira universidade federal que faz essa parceria com o Sindacta 2 e abriu as portas para os nossos alunos ampliarem a rede de estágio deles. Isso aqui foram anos aí de conversa, mas eu acho que será extremamente importante para a vida acadêmica deste nosso estudante. O convênio terá vigência de um ano, podendo ser prorrogado por até 60 meses. A expectativa é de aumentar o número de estagiários gradualmente. Nós teremos aí seis alunos passando ao longo desse ano, seis alunos do curso de fisioterapia. Para o ano que vem, a expectativa é aumentar esse quadro, pelo menos uns dez alunos passando aqui no estágio. O acordo vinha sendo construído ao longo dos últimos dois anos. E o apoio vindo de ambas as partes foi fundamental para que uma boa ideia finalmente se tornasse realidade. Ao longo desses dois anos a gente contou com o apoio da tenente Daniela, que é fisioterapeuta e é a preceptora de estágio no local, no Sindacta 2. Então é ela que nos deu esse suporte para a gente conseguir negociar com o Sindacta 2 para efetivar o estágio. Estágio esse que começa agora para a Milena. Na ordem do dia, a busca por aprendizado e desenvolvimento. Minhas expectativas para esse estágio são que agregue na minha formação profissional na fisioterapia, que eu consiga desenvolver minhas habilidades aqui no ambulatório, que eu consiga atender o máximo de pacientes, também servir a comunidade, que é uma universidade pública. E é na fala do Major Vicente, que dá para notar como a aproximação entre a UFPR e a aeronáutica tem tudo para promover um vínculo ainda maior entre as instituições. A aproximação com a academia, em especial com o curso de fisioterapia da Universidade Federal do Paraná, isso se reveste de um momento peculiar dentro da história da nossa organização, uma vez que isso vai com certeza causar grande impacto na qualidade do ensino e também na qualidade do lado de cá do atendimento. E também não custa pensar, desde já, em como essa parceria possa ser expandida no futuro. E agora também estamos com a oportunidade de abrir para a odontologia e para outras áreas do conhecimento e essas parcerias são fundamentais para a formação de recursos humanos e principalmente para mostrar cada um quem somos, para essa integração com a sociedade e ir formando nossos profissionais para isso. Eu tenho certeza que vai abrir portas para novos estágios e em outras áreas também. Então só tenho que agradecer, parabenizar os professores do curso de fisioterapia pela conquista e parabenizar o curso também. A gente aprende muito quando ensina. Então eu espero que o nosso grupo, a nossa equipe de fisioterapeutas, possa fazer um bom trabalho ensinando e aprendendo com os estagiários da Universidade Federal do Paraná. Obrigado. 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 Obrigado.